Menos 500 mil euros em apoios no 8º Festival do Indy Lisboa 2011. Mas isso não foi um obstáculo para tornar o festival mais pobre, depois de no ano passado ter tido a fasquia nos 45 mil espectadores. Na realidade, essa foi talvez a composição mais difícil. O que é que vamos deixar cair, mas que na realidade não comprometa o festival. Acreditamos no final que, posto isto, que conseguimos uma edição bem feita, que vai agradar, que vai conseguir encontrar de novo o seu público e que quem passar por lá, espero eu, não vai sentir a crise que eventualmente assola este país e que nós também sentimos, mas que de alguma forma acreditamos que é precisamente pelo trabalho que essas coisas também se ultrapassam. 180 filmes europeus, 7 asiáticos, 56 americanos, um africano e um da Austrália compõem o leque da programação do festival, uma mostra que percorre as várias vertentes do cinema. Há muitas animações, há muitos filmes de ficção, há muitos documentários, portanto cada pessoa pode encontrar também um bocadinho o seu género de filme. O Festival Indy Lisboa este ano tem mais de 30 estreias mundiais. Não estamos a falar apenas de filmes portugueses, mas estamos a falar, há um filme americano em estreia mundial, há dois filmes espanhóis, há um filme dinamarquês e, salvo o erro, há dois filmes franceses em estreia mundial e muitos em estreia internacional. O Festival de Cinema Independente é já uma referência na Europa e vai ter a sua série de exibições no Cinema São Jorge, mas que se vai dividir também pela Cultura Geste, Teatro do Bairro e pela Cinemateca Portuguesa. Música Música Música